Solta aquele ponto que a novinha nunca esquece Solta aquele ponto que o bucetão não esquece A xericuda sobe A estilo do funk Mais uma pedrada em filha da puta A xericuda sobe A xericuda sobe A xericuda sobe A xericuda sobe Ela dança no baile Ela dança no bar Ela dança no baile Ela dança no baile Vai na moral, vai 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 Solta aquele ponto que a novinha nunca esquece Solta aquele ponto que o bucetão não esquece A xericuda sobe A xericuda sobe A xericuda desce A xericuda sobe A xericuda desce A xericuda sobe A xericuda desce Ela dança no baile Ela dança no bar Ela dança no baile Ela dança no bar Vai na moral, vai 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 Essa tá batendo forte, hein? É o Gigi Ferreira, caralho Gostinho do fãs Não importa se é da rua de raça Cachorra é cachorra Solta aquele ponto que a novinha nunca esquece Solta aquele ponto que o bucetão me esquece A xerecuda sobe A xerecuda sobe Ela dança no baile Ela dança no bar Ela dança no baile Ela dança no bar Vai na moral, vai 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 Solta aquele ponto que a novinha nunca esquece Solta aquele ponto que o bucetão me esquece A xerecuda sobe A xerecuda sobe Ela dança no baile Ela dança no bar Essa tá batendo forte, hein? É o DJ Ferreira, caralho! É o DJ Ferreira.